Olá, sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui ao canal, se vocês são novos por aqui, eu sou a Rosária e este é o meu canal Rosária Almeida. Convido-vos desde já a colocar o vosso like e se são novos por aqui, convido-vos a subscrever o canal. É só clicar nesse retângulozinho vermelho, ativar as notificações para ficarem sempre a par de todas as novidades que aqui vão chegando. E por falar em novidades, hoje trago-vos uma novidade, aliás eu já fiz esta receita várias vezes, primeiro estive a testá-la e de facto devo dizer-vos que é deliciosa. Estão curiosos? Então hoje vou partilhar com vocês a minha versão de pão de forma. Eu às vezes costumo comprar pão de forma no supermercado, mas é sempre aquela situação que aquilo tem muitos és, muitos componentes que não devemos comer, às vezes demasiado açúcar, coisas que vão interferir até com a nossa saúde. E hoje trago-vos uma versão super deliciosa de pão de forma. É um pão de forma assim adocicado em forma de brioche, mas é super delicioso, muito fácil de fazer. É uma coisa que vocês podem fazer, fatiar depois de frio e congelar e tenham sempre o pão para fazer torradas ou para fazerem o que vocês quiserem, para comer com manteiga, com queijo, com doce, super delicioso. E se querem aprender, bora lá para o vídeo. Vamos então fazer o nosso pãozinho de forma, que eu acabei de vos falar, vamos precisar de farinha. Eu vou usar farinha 55, tipo 55. A receita original é feita com farinha tipo 65, são 480. Como eu vou usar 55, vou colocar mais 30 gramas. Vamos precisar também de açúcar, vão ser 3 colheres de sopa de açúcar, sal, vai ser uma colher de chá de sal, um ovo, 210 ml de água, a minha está morna, porque acho que fica melhor, a água fria demora mais a levedar e o pão não fica tão bom. E vou usar uma saqueta de fermento seco ou 20 gramas de fermento de padeiro. O que é que vamos fazer? Vou pesar primeiro. Vamos virar aqui a câmera. Vou pesar e vou pesar o quê? Vou pesar então os 510 gramas de farinha. Eu vou usar a bimbi, mas podem usar uma batonera. Ou à mão se quiserem, mas facilita um bocadinho usar a batonera. Ou uma batonera. Ou um bocadinho usar a batonera. Uma batonera. Mais... E agora vou colocar aqui o fermento. E vamos fechar. E vou bater cerca de 15 segundos. E agora vou... Ah, eu esqueci. A parte da parte da caixa, Se quiser que leve o óleo, vou buscar. Vou usar óleo, por acaso é o óleo que tenho cá, que é este o folar. Vou colocar então o açúcar, que são 3 colheres de sopa de açúcar, assim. Agora coloco já o óleo, são 2 de óleo. Coloco o sal, uma colher de chá, assim, do sal. Levo um ovo, não sei se vos disse há bocado, mas depois na descrição do vídeo deixo os ingredientes. E então os 210 de água. Agora vamos fechar e vamos bater. Eu vou bater durante 5 minutos, que acho que é suficiente. Se for uma batedeira, eu aconselho-lhes a bater uns 8 a 10, exatamente igual se baterem à mão. Prontinho, já tocou a bimbo, vou tirar a laça, está aqui, está ótima. Eu vou transferi-la para um pirex, por acaso é um pirex ou uma taça ou uma bacia, como queiram. Eu untei com azeite, que acho que é mais fácil. Pronto. Agora vou deixar levedar entre uma hora e meia. Mas isto também, claro, depende muito do tempo que está. Se está mais frio, as massas levam mais a levedar. Se está mais quente, é mais rápido. Eu costumo colocar no microondas, mas podem pôr num local aquecido da vossa cozinha, livre de corrente de estar. Temos, então, a nossa massa bem levedada. Eu já tenho aqui uma forma com papel vegetal. Esta forma, eu comprei-a propositadamente para fazer pão de forma, mas podem fazer uma forma de bolo inglesa, é a mesma coisa. Vou só colocar um bocadinho de farinha. Está mesmo fofinho. Eu nem vou usar, eu não costumo usar rolo, não preciso. Eu vou esticando com as minhas mãos. E agora faço assim, dobro estas duas pontas em arrolo. E coloco aqui. E agora vamos deixar descansar pelo menos mais de 50 minutinhos antes de levar ao forno. Temos, então, o pãozinho alugado. O que é que eu vou fazer? Eu já tenho o forno de 180 graus. Eu vou usar o meu forno com sistema ventilado. O meu forno tem um reservatório aqui por baixo, onde eu coloco água. Este programa é específico para pão. Se vocês não tiverem esta função no vosso forno, podem colocar uma tacinha com água, enquanto cozem o pão. E assim fica com uma crosta mais estaladiça. Vou colocar em metade do pão. Para o meu forno, por 20 minutos e depois vamos ver se ele já está cozido. Olhem para esta maravilha. Vão a ver? Crocante. Muito fofinho. Cresceu imenso, como estão a ver. Muito alto. Ficou muito, muito bonito. Vou então cortar para vocês verem como é que ele fica. Estão a ouvir? Crocância. Uma crosta bem estaladiça. Maravilha. Muito, muito bom. Muito fofinho. Fofinho também por dentro. Temos aqui o nosso pão de forma. Cresceu imenso, como vocês estão a ver. Cresce muito. Está muito fofinho e estaladiço por dentro. Muito fácil de fazer, como vocês viram. Podem agora deixá-lo arrefecer, que é o que eu vou fazer. Vamos comer agora aquilo que se comer agora. E depois o resto vou fatiá-lo. E vou ou guardá-lo no frigorífico ou até vou congelá-lo. Meto numa caixinha e meto no meu congelador. E depois tenho sempre pão para fazer torradas. Ou até para fazer também tostas mistas. Porque como ele é tipo brioche, é ligeiramente adocicado. E também fica muito bom comer com manteiga, com queijo, com doce. Com o que vocês quiserem. Muito, muito agradável. Espero então que tenham gostado de mais uma receitinha aqui da minha cozinha para vocês. Se gostaram, não se esqueçam. Coloquem desde já o vosso like. Se são novos por aqui, subscrevam o canal. Temos sempre dois vídeos por semana. Um à segunda e um à sexta. A quem já o fez, que já subscreveu o meu canal. Um grande beijinho. Grata de coração. E por hoje eu despeço. Marcamos o encontro no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. Tchau.